Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, Will. Boa noite, Lúcia, Silvia. Sejam bem-vindos. Ari, boa noite, querido amigo. Gratidão pela presença de vocês. Vamos lá, né? Michida, boa noite, você também. Estamos aqui na quarta-feira e para mais um estudo do livro Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Hélio, boa noite. Quanto tempo, Hélio? Estava sumido aí. Só vejo suas postagens, mas das lives faz tempo que eu não te via. Seja bem-vindo. Deixa eu mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. Boa noite, Lúcia. Paz e bem a todos nós, sim, com certeza. Sueli, boa noite. Gratidão pela presença também. Amanhã nós teremos uma convidada especial. É a nossa querida amiga Flavinha, amiga.espírita. Vai estar conosco amanhã participando da live do Gigante Deitado. E amanhã Flavinha vai comigo ao cinema. Brincadeiras à parte, né? A mensagem de amanhã intitula-se No Cinema, tá? Uma situação que aconteceu com o Jerônimo. Vocês talvez já conheçam essa história, né? Mas vamos ver, né? Como nós vamos desenvolvê-la em dois, né? Gladys, boa noite. Clara, boa noite você também. Seja bem-vinda. Então amanhã eu vou com a Flavinha ao cinema. Virtual, gente. O cinema virtual, viu? Daqui a pouco aparece. Aí é aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Mas é legal mesmo. É a mensagem que talvez vocês já conheçam, né? Claro, eu já comentei algumas vezes. Mas agora nós vamos participar dessa história na leitura da Jane Martins Vilela, que é autora desse livro, né? Gigante Deitado, Vida e Obra, de Jerônimo Mendonça. Perfeito? Martiel chegou aí também. Boa noite, Martiel. Seja bem-vinda. Conseguiu ouvir o seu áudio? E vamos fazer as vibrações para essa sua amiga, tá bom? Regina, Adriana, boa noite. Daniele, boa noite também. Sejam bem-vindas. Então estamos mandando os aviõezinhos. Daqui a pouco a gente termina, né? Tem tanto aviãozinho para mandar. É mandar para o Apolo, mas o Apolo está na Itália. Ei, Apolo. Apolo viajou. Gente, aquela viagem que eu gostaria de estar fazendo, né? Ele fez de... Saíram de Salvador. Cláudia, boa noite. Um beijo para o Everton. Alessandra. Olá, Alessandra. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. O nosso amigo Apolo, seus familiares, saíram de Salvador. Foram até Lisboa, pegaram uma conexão até Paris. Em Paris foram conhecer os pontos turísticos de Paris, né? O Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e a Sacré-Cœur, né? Aquela igreja bonita, toda branca que tem em Paris, que a Notre Dame deve estar fechada. Foram fazer o passeio de Batomouche, os passeios tradicionais. Foram até a Euro Disney, né? Que é a Disney de Paris. E foram ao túmulo de Allan Kardec, no cemitério Perlachese. E também nesse cemitério estão enterrados vários pintores, escritores famosos, né? Fica tranquila, fica tranquila. Pode só escutar, Alessandra. Estamos juntos aqui. E então, de lá eles partiram para Roma. Roma, foram conhecer o Coliseu, foram conhecer o Vaticano. E não por aí, né? Foram também na região, salvo engano, em Nápoles. Não lembro agora. Mas ali naquela região, onde teria acontecido aquele incidente, né? Com o desencarne de Emmanuel, num daqueles livros lá, né? Foram a Assis, foram um monte de cidades. Então eu falo assim, nossa, isso que é uma viagem. Quando eles voltarem, né? Eles foram na casa de Emmanuel, sim. Quando eles voltarem, não vou incomodá-los agora, mas vou falar com a Rebeca, que é a mãe do Apolo. Vou pedir o itinerário, como que eles fizeram, né? Eu percebi que eles fizeram o trajeto, digamos, Paris-Roma, de trem, né? Aqueles trens de alta velocidade. Realmente, aquela coisa que a gente fica impressionado, né? Aqui a gente ainda abandonou esses recursos. E estamos aqui, né? Temos que caminhar pelas rodovias. Algumas esburacadas, outras nem tanto, mas faz parte do nosso planeta e do nosso país, né? Onde estamos encarnados. Vamos fixar os comentários. Então hoje é um tema muito interessante. O tapete mágico. Não, não é mágico. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Engraçado. Acontece esses perrengues aqui. Você fixa o comentário, de repente entra alguém e derruba o comentário. Coisa louca, nunca vi isso. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre o tapete. Aí, a Flavinha chegou. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda. Rose também chegou. Olha, então como eu estava falando, né? A gente tem que falar na presença da pessoa. Senão não tem graça, né? Fazer a... A gente tem que estabelecer essa ligação, né? Então, Flavinha está aqui com a gente. E amanhã, eu e Flavinha vamos ao cinema, né, Flavinha? A Letícia, boa noite. Seja bem-vinda. O cinema virtual, é claro, né? Poderíamos todos, né, Flavinha? Nós aqui de casa, vocês aí, Rodrigo, Murilo, irmos ao cinema. Por que não? Então, mas amanhã nós vamos participar, eu e Flavinha. A Flavinha vai estar conosco aqui na nossa última live de quinta-feira. Porque a Flavinha, a partir da semana que vem, assume esse horário das 10 horas. Simone, boa noite. Seja bem-vinda. Então, a... Está querendo ver o Sonic 2? É bom saber, Flavinha, é bom saber. Mas depois a gente precisa estabelecer. Porque é uma lição que eu já contei várias vezes aqui na nossa live, né? E agora vamos fazer a leitura pela fala da Jane, né? Hélio agora pelo perfil particular e Isalima chegando aí conosco. Isalima está participando, além do projeto que ela faz daquele artesanato maravilhoso, ela também participa de um esporte específico da região sul, que eu não lembro o nome, como que chama agora, mas é uma espécie de vôlei com algumas regras diferentes. E ela está bem participativa nesses eventos e eu dou os parabéns. É assim mesmo, né, Isalima? Tem que fazer as atividades tanto artesanais, mas também as atividades físicas fazem muito bem. Então amanhã, Flavinha, é Câmbio, obrigado Isalima. E o nome do seu projeto de artesanato, Amigurumis, acho que é alguma coisa assim, né? Põe o nome também. Esse jogo que Isalima participa chama Câmbio. Ele é parecido com o vôlei, só que tem regras diferentes, né? Tem regras diferentes. E o que eu ia falar pra vocês? Então amanhã é a nossa última live das quintas-feiras. Quem assume as quintas-feiras, às 22 horas, a partir de 5 de maio, é a nossa amiga Flavinha, né? Flávia Canosa, ou nossa querida amiga espírita, Amigurumi. É o projeto, é o trabalho que a Isalima faz de desenvolvimento de um artesanato muito bonito, por sinal. É só seguir o perfil da Isalima lá que vocês vão conhecer o trabalho que ela faz. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o tapete. Tapete mágico. Olha, gente, a gente pode até falar de uma forma, um lado, não diria assim, um lado espiritual dessa história. E eu já comentei com vocês da figura, duas figuras muito marcantes. Olá, Adriana, quanto tempo. Estava sumida, hein? Seja bem-vinda. Duas figuras marcantes na vida do Jerônimo Mendonça foram o Chico Xavier, que vocês sabem, e uma outra médium, também muito conhecida e muito... Ele tinha um carinho especial, que era Antuza Martins. Antuza Martins, ela teve uma série de problemas de ordem neurológica que a deixaram praticamente, eu não lembro se muda ou com alguma dificuldade na fala, com certeza. Parece que ela escutava, mas ela tinha dificuldade na fala. E por conta disso, a comunicação com ela era meio que telepática. Aline, boa noite, seja bem-vinda. A comunicação com Antuza era meio que telepática, sim. As pessoas compreendiam mais ou menos o que ela estava dizendo pelos seus gestos e faziam mais ou menos a tradução. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Então vamos ver agora essa história envolvendo Antuza Martins e o Jerônimo Mendonça. Ela está intitulada como O Tapete. Estava em Uberaba. As dores no corpo eram terríveis. Ainda enxergava. Um amigo lhe disse que iria buscar uma excelente médium curadora. Quando ela entrou, Jerônimo a viu. Pequenina, sentiu-se cativado. Era Antuza Martins. Vamos fazer uma correção agora. Surda, expressando-se por sinais. Seu primeiro gesto foi de retirar um tapete vermelho que lhe cobria os pés. Prefiro o verde. Espremiu-se ela por sinais e balbuciando, pois ela não era muda. Então, gente, era o contrário. Ela era surda, mas ela balbuciava algumas palavras, pois ela não era muda. Eu inverti, desculpe, nessa observação. Isso foi uma prova de sua mediunidade para Jerônimo. Havia realmente um tapete verde que não estava ali. Havia ficado em Ituiutaba. Antuza, no seu linguajar um pouco difícil e por gestos, contou-lhe o que já o conhecia. Todas as tardes, ela se desdobrava e ia até sua casa em Ituiutaba, junto com Bezerra de Menezes, a aplicar-lhe passes, tendo lá visto o tapete verde, seu preferido. A partir desse encontro, nunca mais Jerônimo deixou Antuza. Dizia ele que ela e Chico eram a sua força, o seu sustentáculo. Um anjo em forma de mulher, costumava dizer quando falava dela. Eu conheci, eu cheguei a conhecer Antuza, salvo engano, acho que uma ou duas vezes, nas excursões que a gente ia a Uberaba, a gente fazia uma espécie de uma peregrinação. Chegávamos a Uberaba, praticamente próximos ao horário de almoço, almoçávamos ali numa pensão próxima ao Grupo Espírita da Prece e depois nós saíamos para acompanhar a peregrinação que o Chico fazia na periferia, entregando pão, um pouco de dinheiro e fazia o evangelho junto àquele grupo carente. Terminado o evangelho de lá do Chico, a gente seguia alguns pontos, praticamente entre as, não turísticos, mas uns pontos religiosos de Uberaba, como o Hospital do Fogo Selvagem, como também o Centro Espírita de dois velhinhos, acho que era Paulo e Pedro, eu não lembro o nome deles, mas eram dois velhinhos assim, bem magrinhos, simplesinhos, que faziam o evangelho no lar fantástico. Se chegava assim sempre às seis da tarde, eles faziam o evangelho. E uma das visitas, uma ou duas que a gente foi nas viagens, nós fomos à casa de Antusa, uma casa muito simples, repleta de plantas de todas as espécies, mas uma casa humilde e simples que era no fundo de um quintal. E Antusa nos recebeu, eu lembro assim, falava meio que por gestos mesmo, e o pessoal comentou muito dessa mediunidade dela, e foi por orientação do Jerônimo que nós fomos conhecer Antusa. E esse episódio aqui, ele é muito marcante, porque o Jerônimo não conhecia Antusa, ele não a conhecia nesta encarnação. E quando o Jerônimo estava com muitas dores, foram buscar Antusa para que viesse a aplicar um passe em Jerônimo. Quando ela o viu, ela pegou, tinha talvez um tapete ali próximo aos seus pés, alguma coisa assim, e ela pegou, tirou o tapete e falou que preferia o outro, o verde. E ficaram meio intrigados, mas como assim o verde? Aí eles lembraram que na casa do Jerônimo, eles usavam realmente um tapete verde ali para, ou para ele apoiar os pés ou para cobrir os pés, eu não lembro exatamente como que era. Eu não me lembro desses tapetes, tá? Sinceramente, se eu falasse, estaria faltando com a verdade. Mas aqui o relato da Jane, ele é muito profundo. Nesse sentido, mostra que, lembrando dessa situação, ela fazia muitas vezes, em desdobramento, ela ia até a casa de Jerônimo, onde juntamente com o doutor Bezerra de Mineses, aplicava passes no Jerônimo. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. E por conta disso, vejam só, desse encontro que eles tiveram, nunca mais o Jerônimo deixou de visitar Antusa quando ia ao Beraba. E, salvo engano, para menos essa informação que a gente tinha, a cada 15 dias ele estava em Uberaba. E João Carlos, que já fez essa viagem Uberaba e Tuiutaba, sabe perfeitamente que a viagem dura mais ou menos 250 quilômetros. Então, duas horas e meia a três horas e meia, de acordo com o trânsito. Então, não era muito fácil. Eles iam no sábado e voltavam de madrugada. Imagina, rodar praticamente 500 quilômetros, né? Ainda mais numa estrada simples, numa perua Kombi, quão dificultoso era. Mas o Jerônimo fazia questão de, pelo menos a cada 15 dias, estaria em Uberaba participando dos trabalhos do Chico. Foi assim que nós conhecemos o Jerônimo. E a presença de Antusa, né? A presença de Antusa na vida de Jerônimo foi muito marcante. Não podemos afirmar com essa propriedade, mas se o Chico Xavier representava a figura de um pai para o Jerônimo, Antusa, com certeza, representava a figura de uma mãe. Uma mãe e pai espiritual, né? E essa ligação entre eles é demonstrada nessa questão. Que eles são espíritos afins. Antusa Martins, Chico Xavier e Jerônimo Endó. São espíritos afins. E que durante muito tempo, pelas... Como eu diria? Pelos comportamentos, pelas vidas que Jerônimo teve, ele acabou se comprometendo muito às suas encarnações. Então, Antusa e Chico estavam tentando, de todas as formas, conseguir uma oportunidade de estar junto com ele na mesma encarnação. E foi o que aconteceu. Reunidos pela dor que o Jerônimo acabou passando, né? Por esse processo de resgate espiritual, de tantos débitos de vidas passadas. E por conta disso, nessa última encarnação, conseguiram estar juntos. E tanto Antusa como Chico deram um suporte muito importante na caminhada do Jerônimo. Verdadeiros portos seguros, baluartes, para que ele pudesse estar firme, resignado nessa existência. Porque muitas vezes a gente sabe, quando a gente tem uma simples dor, uma dor insignificante, como nós já ficamos, né? Reclamamos, nós já blasfemamos muitas vezes, alguns de nós. e a gente fica nesse processo, né? A gente fica nesse processo de reclamar, de não aceitar as provas, que nós mesmos pedimos, né? Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Nós mesmos fizemos esses pedidos de resgate, de erros, de encarnações anteriores, só que quando a gente vai passar pela prova, e ainda com o amparo da misericórdia divina, que reduzem pelo menos 30% daquilo que a gente teria que passar, mesmo assim reclamamos. Gleison, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Então, esta questão é muito importante. Passarmos pelas provas com resignação. E posso dizer a vocês que nós estamos passando por momentos difíceis ultimamente, né? A gente pode perceber que até dezembro de 2019, praticamente, a gente teve uma vida mais ou menos, vamos dizer assim, normal. Claro, cada pessoa passou pela sua prova, pela sua dificuldade. Mas, de 2020 para cá, de 2020 para cá, por conta da pandemia, por conta de tantos outros problemas que se avolumaram, né? Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Com tudo isso que aconteceu, muitos de nós, né, passamos por dificuldades terríveis. A gente pode dizer assim, quem dentre nós, nesses dois anos e pouco, né, quase dois anos e meio, não teve um momento de surto, de ficar, passar por dificuldades, seja de ordem material, de ordem espiritual. Quantas pessoas que a gente viu que não entraram num processo obsessivo, quantas pessoas que não passaram por problemas de desemprego, de perdas, perdas, entre aspas, de entes queridos, e tantas e tantas situações que mexeram profundamente com o nosso íntimo. Profundamente com o nosso íntimo. E, consequentemente, o que a gente pode dizer? Até hoje, eu estava conversando com umas pessoas e alguém chegou e fez assim, olha, esta pandemia trouxe o pior de todo mundo. Ela não veio para trazer uma reforma, uma melhora nas relações interpessoais, mas veio trazer o lado pior daquela pessoa que já era ruim. E veio trazer também, aquela pessoa que era mais ou menos boazinha, veio trazer um lado ruim para ela também. Eu fiquei pensando sobre essa fala e cheguei a uma conclusão, não sei se vocês concordam comigo ou não. não é que trouxe o lado pior das pessoas, é que nos impôs situações adversas. E quando a gente está numa situação adversa, por exemplo, se você ficar confinado, não é muita gente, né? Ah, eu tive vários o ano passado, bati recorde de problemas. Quando a gente passa por uma situação, vamos supor, de um confinamento, de uma situação que te tira da, entre aspas, normalidade, que a gente pode dizer que normal nenhum de nós somos. Porque se a gente, né, passar um pente fino nas nossas, né, nos nossos comportamentos, a gente seria que nem praticamente aquele livro de Machado de Assis, o alienista, né? Queríamos todos estar internados num sanatório. Então, não é, a gente sabe que esses momentos mexeram com o nosso interior. Trouxe, né, transformações que a gente não tinha nem ideia, né, do que a gente poderia passar. Por mais que a gente, a cada problema um surto, é verdade, a cada problema, a cada mergulho um flash, né, Agatha? Então, a gente fala assim, a cada problema que vinha surgindo pra gente, sabe, parecia que você tava assim numa piscina se afogando, né? Você tentava tomar e vinha um outro, né? Tomar, tomar, vinha um outro também, né? Marquinho falou, você tava pensando nisso agora há pouco durante o Evangelho no Lar. Então, é mais ou menos assim, eu acho que esses momentos conturbados, eles vieram mais ou menos como se tivesse a gente, num determinado momento, se jogado, não vamos nem falar, numa piscina que a piscina não tem ondas no mar, jogar a cena no meio do mar. E aí vem aquela situação, você tá se equilibrado, de repente vem uma onda mais forte e a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, porque a gente sabe que por pior que sejam as, olha, é como se fosse uma onda do mar, por pior que sejam, as dores e as dificuldades vão passar. E a gente, parece assim, que você tá passando por um problema, resolveu esse, agora vem um outro. Dali a pouco, você pensa respirar um pouquinho, vem um outro. Então, esse sobe e desce altos e baixos da nossa jornada evolutiva faz parte desses momentos. É a prova que nós estamos sendo colocados. A gente pode pensar assim, poxa, eu saí da frigideira e caí no fogo. Praticamente é isso. Caímos, saímos da frigideira e caímos no fogo. E o fogo que vai fazer a nossa transformação. Nós vamos agradecer no futuro, quando estivermos no plano espiritual, todos esses momentos. Falar que bom que eu consegui superar, apesar de reclamar, apesar de surtar, apesar de tudo que a gente possa dizer, que bom que eu consegui superar essas dificuldades. E isso, quando a gente fala, parece fácil, né? Falar é muito fácil. Eu mesmo tive vários, vários surtos ao longo destes dois últimos anos e caí no caldeirão várias vezes. Mas é verdade, né? Mas é verdade. Mas aí faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E é mais ou menos que nem a gente lembra daquela história, né? Que vocês podem pesquisar pelo Google depois, né? Entre a pipoca e o piruá, né? Quando a gente, por exemplo, em determinado momento, é como se a gente tivesse sido colocado, se fôssemos todos milho de pipoca e fôssemos colocado na panela. Fôssemos colocado naquela panela, colocar o óleo, colocar o sal e ligar o fogo. E aí, qual que vai ser o nosso papel? Nós vamos, né? Passar pelo aquele fogo quente, vamos nos transformar na saborosa pipoca ou vamos nos encruar, transformarmos em piruá, que é jogado fora, né? O Gleison dizendo, acredito que devemos ser realistas, não quer dizer pessimistas. Então, temos que enfrentar e aceitar as coisas como são e, novamente, isso não é de ser negativo. É isto aí. Marcos Lourenço, boa noite, meu querido amigo. Lourenço hoje estava em dose dupla, estava na live com a Lurdinha na vibração da Ave Maria às cinco e meia e depois às oito e meia estava com a Dani fazendo uma live. Não pude ficar na da live da Dani, mas eu da Lurdinha assisti uma boa parte. Gratidão, meu amigo, e fico feliz que você tenha retornado. E obrigado pelas imerecidas palavras. A gente aqui, como você disse, nós somos apenas instrumentos da espiritualidade. Eu só não quis fazer esse comentário porque estava difícil até para eu digitar na hora daquela live que eu estava fazendo com a Lurdinha. Mas nós somos instrumentos da espiritualidade e graças a Deus que você está bem e fazendo esse trabalho da Ave Maria muito bom e vibrações. Filma, boa noite, seja bem-vinda. O que mais nós podemos dizer? Eu vou ler depois no final para quem chegou depois, viu? Pode ficar tranquilos. O que mais que nós podemos dizer? Olha aqui, Antuza dizia que há muitos séculos ela e Chico juntos estavam tentando socorrê-lo. Muitos séculos, não é alguns, dois ou três séculos, não muito tempo porque se a gente se referir àquele livro, o romance de uma rainha e o fogo acende e não liga. Não, você liga o... Desculpa, né, o Ari, entendi o que você quis dizer. Na verdade é o seguinte, você liga o botão e o fogo acende. É, tá certo. Obrigado pela correção. O João não está aí, o Ari fez a vez aí. Obrigado, Ari. É isso aí, a gente tem que ser participativo. E vejam que muitas e muitas encarnações, o Jerônimo se perdeu, né, pelo poder, pela fama, pelo, pela beleza, por um monte de circunstâncias. Ele se perdeu em muitas e muitas encarnações. E quem de nós, talvez, né, não tenhamos nos perdidos, nos perdidos ao longo das encarnações, né, ao longo das encarnações e quantas e quantas nos foram. E a gente está aqui, né, vivendo uma vida aparentemente normal, achando que já pagou todos os débitos. E eu falo pra vocês que não. Nós temos muita lenha pra queimar ainda, ainda que não seja nesta encarnação, mas na próxima encadernação, com certeza, vamos ter muitas contas a ser acertadas. Por isso que é importante, se a gente não conseguir quitar todos os nossos débitos que nos programamos, né, porque realmente a programação é grande, né, a programação é grande e os débitos maiores ainda, né. Wilton, boa noite, boa noite com Jesus, meu querido. Então, nesse momento que a gente está aqui, é importante que a gente faça o quê? Procuremos não acumular maiores débitos. Não vamos acumular mais débitos. Já basta o que a gente já conquistou, né, conquistou não, adquiriu, né, ao longo das últimas encarnações. Então, o que a gente está aqui é resgatando erros do passado, tá? Aqui não tem ninguém santinho, não, tá? Não tem nenhum espírito evoluído, não, tá? O único espírito evoluído que passou pela terra foi Jesus. Nós aí estamos muito longe de nos acharmos que estamos na última encarnação. Não tem, não acreditem nisso, não. Isso não é real, tá? Podem ter certeza absoluta que teremos muitas e muitas encarnações. Porém, o que é importante refletir, é que a gente procure, de agora em diante, né, não errar mais, começarmos a ser um pouco mais inteligentes, um pouco mais inteligentes, porque muitos ainda, muitos de nós ainda, somos, como que eu diria assim, não queria usar essa palavra, mas fracos do ponto de vista espiritual e aprendemos com os nossos erros. Por mais que recebamos intuição, por mais que recebamos conselhos dos nossos pais, precisa deixar, a pessoa vai bater a cabeça e ela vai bater a cabeça uma vez, vai ter uma decepção, vai bater a cabeça segunda vez, vai ter uma outra decepção, porque não escuta, estão cegos. Jesus falou, feliz aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. As mensagens, né, nos chegam sem cessar, Raul Seixas naquela música fala assim, nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. Então é exatamente isso, as pessoas querem agir por conta própria, não houve conselho de ninguém, não escutam uma intuição espiritual que lhe chega e por mais conselhos que os pais, os avós, os tios, os primos até deem para aquela pessoa, a pessoa não, quer seguir pela cabeça dele, vai bater a cabeça tantas e quantas vezes. E a gente tem que fazer o que? Deixe. É como aquela criança, né, que num determinado momento vai querer colocar o dedo na tomada. Então os pais falam uma, duas, três, quatro, né, um dia a criança está lá sozinha, teimosa, vai lá por dentro da tomada e vai tomar um choque. O que aconteceu? Não ouviu o conselho, se bem que agora tem uns recursos um pouco mais difíceis, né, mas ainda pode acontecer, ainda pode acontecer. Então, os conselhos vêm, as intuições chegam, só que muitos de nós, né, fazemos ouvidos de mercador, fechamos os olhos, fazemos de conta que não é com a gente e depois a conta vem, a conta vem, a fatura vem e vem numa situação muito mais difícil, porque quando você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. Isso é certeza. os pais dão conselho ao filho, os filhos acham que já sabem tudo, querem fazer por conta própria, não vai ter muito tempo, hoje em dia é rápido, né, quebra a cara lá na primeira esquina já, tá, aí já fala, peraí, mas não adianta, esse quebrou a cara num sentido, nos outros ele continua ainda achando que ele sabe tudo e vai, e vai até que um dia de tanto, né, tanto galo na cabeça, tanto galo na cabeça, fala, pera um pouquinho, deixa eu ver o que que tá acontecendo, aí ele começa a ser um pouquinho mais inteligente, ele começa a perceber que ele tem que aprender, ele já não aprende mais com os próprios erros, ele começa a aprender pelos erros do outro, começa a ser um pouquinho mais inteligência, inteligência, né, Flavinha dizendo, a gente pede pra Deus um sinal e o conselho tá ali ao lado, não prestamos atenção, verdade, verdade mesmo, e as mensagens chegam das mais diversas formas, você está às vezes andando na rua, alguém faz um comentário, fala uma frase, você pega uma mensagem, vem uma mensagem exatamente pra aquilo, aí você ainda acha aquela mensagem que você recebeu na casa espírita, é pra um amigo seu, não é pra você, é seu amigo não tá ali no centro espírita, foi ouvir uma palestra, nossa, isso aqui era pra fulana tinha que estar ouvindo essa palestra, é, a fulana não tava ali, então não era pra fulana, é pra você mesmo, então essa questão é muito importante, a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e aí a outra situação, né, de tanto bater a cabeça chega um momento que você começa a falar, opa, deixa eu prestar mais atenção na minha vida, prestar atenção mais nos conselhos que meus pais, meus avós, meus tios me davam, eu não ouvia, eu começo a prestar atenção um pouco mais na vida, porque infelizmente o que a gente percebe é que as pessoas de um modo geral, elas estão, como eu diria assim, vivendo, não vivem mais o aqui e agora, você pensa assim, você está fazendo uma coisa e é comum quando se está dirigindo, a pessoa está dirigindo e ela já está dirigindo aqui, mas está pensando lá na frente o que ela vai ter que fazer, se ela vai ter uma reunião, o que ela vai ter que falar, o que aconteceu, o que não aconteceu, vamos ver que a Flavinha completou aqui, você acredita que eu vi na última semana três vezes sobre consciência, começou você falando sobre o meu retorno que a gente brincou, é Flavinha, exatamente, Elaine, boa noite, Elaine está, salvo engano, no Rio Grande do Sul, em Gramado, curtindo umas férias, muito bom, não é Elaine? É bom mesmo, viajar também faz bem, faz tempo que eu não sei o que é isso, mas se Deus quiser, acho que até o meio do ano eu consigo, se Deus quiser, né? E essa questão da consciência, né, é muito importante, o retorno da Flavinha, porque eu digo assim, a gente precisa tomar cuidado, né, que nem por exemplo, nós fazíamos lives de segunda a sexta-feira, então, por conta de compromisso na Casa Espírita, eu tive que abrir mão da sexta-feira e a Daniela veio cumprir perfeitamente o, que eu diria, as nossas lives aí por conta dos compromissos lá na Casa Espírita, que não ia dar tempo. Estou pensando num próximo projeto, que é do livro Palavras para a Alma, de Ana Tereza Camasbi, e conversando com a Flavinha, porque mais pra frente vou precisar reduzir, pelo menos, uma ou duas vezes na semana, para fazer a live da Ana Tereza, e por conta do livro da Ana Tereza, né, e por conta disso, né, já conversei com a Flavinha, a Flavinha já adiantou e vai vir para quinta-feira às 22 horas. E a gente não pode também abandonar o nosso trabalho, porque esse trabalho, aquilo que eu falo, não é um trabalho meu, não é da Flavinha, não é da Daniela, não é de ninguém, nem da Elane também, a Elane faz lives também, é um trabalho do, do, do Wilton, do Lourenço, é um trabalho da espiritualidade, a gente apenas e tão somente instrumentos. Patrícia chegou aí, boa noite, seja bem-vinda. Adriana, a mente está sempre acelerada e não conseguimos filtrar os pensamentos na maioria das vezes. Sabe, Adriana, a gente tem que tentar fazer um processo mais ou menos assim, de fazer o aqui e agora. Eu estou aqui neste momento fazendo uma live, conversando com vocês, lendo as histórias desse livro Gigante Deitado, conversando com vocês, então eu estou 100% aqui agora. Muitas vezes, isso aí é um erro muito grande da gente, ainda mais com o recurso da tecnologia, o recurso da tecnologia piorou um pouco mais as relações interpessoais, porque as pessoas passam muito mais tempo no celular do que praticamente conversando com o familiar. vejam bem, numa casa de três pessoas, não raro você encontra os três mexendo no celular em vez de conversar, bater um papo, bater uma... né? Então, a Flavinha dizendo atenção plena e nossa energia deve estar sempre no agora. É, acontece. Conexão nem sempre está boa, né? Mas, ainda bem que na nossa live foi tudo bem, né, Clara? graças a Deus. Gente, eu vou ler novamente a mensagem para quem chegou depois, intitulada O Tapete. Estava em Uberaba, as dores do corpo eram terríveis, ainda enxergava. Um amigo lhe disse que iria buscar uma excelente médium curadora. Quando ela entrou, Jerônimo a viu, pequenina, sentiu-se cativado. Era Antuza Martins, surda, expressando-se por sinais. Seu primeiro gesto foi de retirar um tapete vermelho que lhe cobriu os pés. Prefiro o verde, exprimiu-se ela por sinais e balbuciando, pois não era muda. Isto foi uma prova de sua mediunidade para Jerônimo. Havia realmente um tapete verde que não estava ali, havia ficado em Ituiutaba. Antuza, no seu linguajar um pouco difícil e por gestos, contou-lhe que já o conhecia. Todas as tardes ela se desdobrava e ia ter sua casa em Ituiutaba, junto com Bezerra de Menezes, aplicar-lhe passes, tendo lá visto o tapete verde, seu preferido. A partir desse encontro, nunca mais Jerônimo deixou Antuza. Dizia ele que ela e Chico Xavier eram sua força e seu sustentáculo. um anjo em forma de mulher. Costumava dizer quando falava dela. Sempre que ele que ia Uberaba ia visitá-la. O carinho de Antuza por ele era muito grande. Ela dizia que há muitos séculos ela e Chico Xavier juntos estavam tentando socorrê-lo. A oportunidade se fez através da dor. Certo, então, amanhã, então, convido a vocês para irem ao cinema, ou a mensagem diz no cinema, para irem ao cinema comigo e com a nossa querida amiga Flavinha. Flavinha vai fazer a live delas 21 horas e 15 minutos e na sequência ela entra conosco aqui às 22 horas. Até falei para a Flavinha, Flavinha, eu falei que você viria para fazer a prece para não cansar você, porque duas lives seguidas, mas ela falou, não, já vou estar a caráter para fazer a live. Então, Flavinha vai estar desde o início aqui conosco e nós vamos no cinema amanhã, tá bom? E é interessante que a Flavinha venha também amanhã porque a partir da próxima quinta-feira ela está assumindo o horário das 22 horas e eu fico muito feliz com isso porque é um horário que eu considero um horário nobre, sabe? Assim, aquele horário que nós já fizemos o que tínhamos que fazer, já tomamos o banho, já comemos, já estamos praticamente nos preparando para dormir. Então, é um horário que eu acredito, isso é um palpite meu, tá? Que é onde tem menos lives correndo no Instagram, então é um momento que dá para você ter uma ligação fluídica espiritual muito boa entre todos nós, né? Acho que é muito legal. Queria pedir a vocês que uma amiga da Martielli está passando por um problema muito sério lá em Dores de Campos, ela se chama Ianka Meirelli Malta, tá? Então, depois, Martielli deve estar na live, ela falou que para a gente colocar o nome dela, então estou falando aqui Martielli e vamos vibrar por ela também e também por todas as pessoas cujos nomes já temos gravados aqui, né? Que é muito importante. Bom, agora então vamos as nossas vibrações. Deixa eu colocar a música aqui para a gente fazer as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos neste momento aqueles que assim sentirem confortáveis fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxar os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, esta melodia que embala os nossos corações e nos transporta neste momento para um lindo jardim, um jardim repleto de flores das mais diversas cores, rosas, amarelas, azuis, violetas, brancas, vermelhas, a elva verde ainda molhada pelo orvário da noite, sentimos o aroma que envolve os nossos corações, um aroma de paz, de harmonia, misturado com essa essência divina desse jardim. e a gente vai caminhando por entre flores, entre árvores, pela relva, podemos sentir a suavidade deste momento, o canto dos pássaros, é o nosso local de refazimento. Este local de refazimento é aquele local que quando vamos fazer uma prece, uma meditação, devemos fazer a nossa viagem espiritual, transportando para este local de paz, de harmonia. E vamos assim caminhando lentamente por este jardim, quando em nossa frente encontramos alguém, caminhando em nossa direção, ao nos aproximar, percebemos ser o nosso Mestre Jesus, que estende os braços para nós e vamos correndo até Ele. E num abraço afetuoso, Ele nos acolhe, nos alivia as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, os nossos temores. Estamos neste momento abraçados ao nosso Mestre Jesus, coração com coração, sentindo a energia e a fluidez do Seu abraço. E junto a Ele vamos dizer, Mestre querido, somos gratos pela oportunidade de estarmos ao Seu lado, de conhecermos o Seu Evangelho. Mas ainda somos crianças, somos pedintes, Mestre, viemos até Vós pedir-lhe que possa derramar Suas bênçãos sobre cada um de nós derramar Suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos neste momento, que sabemos estão passando por perturbação de ordem espiritual, desequilibradas por algum problema de ordem física também. Permita, Mestre, que a equipe médica espiritual doutor Bezerra de Menezes socorra este irmão, esta irmã necessitada. Retire-a desse sofrimento, dê-lhe a paz, a saúde do corpo, a saúde do espírito, deixando-o envolto num ambiente de paz e de harmonia e que esta paz e harmonia envolva todas as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, as pessoas que nos pediram preces, todas as pessoas cujos nomes estão gravados aqui na tela possam receber cada um deles as melhores vibrações de paz e equilíbrio para o corpo e para o espírito. vamos lembrar dos doentes estejam em seus lares ou nos hospitais tantas e tantas pessoas acometidas por problemas de ordem física, mental ou espiritual pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-tetos que multiplicam ao montes por os irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo ou ainda que não encontrar o caminho do bem. Socorra-os, mestre, dê a eles paz, esperança e harmonias espirituais. E cada um de nós ainda temos aquele pedido muito particular a ele ser feito, que ele possa ser atendido neste momento de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Somos gratos, mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, somos gratos a Jerônimo Mendonça e a Jane que nos trouxe essas lições, somos gratos a cada um de vocês, amigos queridos do coração que estão sempre conosco e a quem dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Emily, boa noite, quanto tempo. Amigos, agradeço de coração cada um de vocês que esteve aqui conosco, que vai assistir depois, sejam todos bem-vindos às nossas reflexões, convido para estarem conosco amanhã às 22 horas, eu e a minha convidada, Flavinha, e vamos no cinema amanhã. Ok? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e que nós tenhamos, como sempre, uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, gente. tchau. Tchau.